É tão grande Quanto mede o papai? Não! Quanto pode ser? É maior do que uma abelha? Sim, sim, sim É maior do que uma baleia? Não, não, não É maior do que uma folha A bananeira Sim, sim, sim Ele é tão grande Como é que faz? Tão grande Meu papai É tão grande Vai, meu amor Pode ser Você é maior do que uma abelha? Sim, sim, sim Você é maior do que uma baleia? Não, não, não Você é maior do que uma baleia? Ah, você é maior do que uma baleia? Você é um passarinho Sim, sim, sim Você é tão grande Tão grande Coisa linda Meu amor Vocês em casa estão preparados pra shake? Shake, shake Vai fazer shake, shake? Shake, shake Vai dançar shake, shake? Olha só Também vou colocar Espera só pra ver Vou bater Vai dançar shake, shake Shake Shake, shake Shake, shake Vem no shake, shake Shake legal fazer Vem no shake, shake Dança, meu amor Vai, papai Isso, bem rapidinho Vagazinho Continua o shake, shake, shake Shake, shake Shake, shake Vem no shake, shake Shake legal fazer Shake, shake Quero fazer com você Então Vamos Shake, shake Rapidinho Rapidinho Shake devagarinho Shake Tchau, tchau.